Veja a lua Criar mil lá na fazenda Lá foi minha velha tenda Onde escutei as legendas Das coisas coloniais Papafigos, cangaceiros Cantadores, violeiros Caçadores e vaqueiros Rei nem cantado e outros mais A minha casa paterna Não é a casa moderna Onde somente governa Gente de aristocracia É um casarão de biqueira De estilo comieira De travessos e soleira Linha ripa e caivaria Em frente a casa um baixinho Onde o sonolento rio Descanso um doço macio Numa esteira de cristal Onde a júri tichorosa Juntas a branca dengosa Cantava triste e nervosa A sombra de um braonal Ó que primorosas cenas Quando nas tardes amenas O pavão abre as penas Iluminando o quintal Onde um vaqueiro disposto Num cavalo bem composto Sente pausa, maneja o rosto Num drama fenomenal Ó meu tempo de menino Tempo de bem pequenino Que a minha anva e deram um hino Cantado no coração Tempo da primeira escola Da arapuca e da gaiola Do berimbau, da viola Da burrica e do pião Ó meu tempo de alegria Quando bebendo poesia De calça, curteu, corria As margens do pajéu Comendo jabuticaba Melão, mamão e goiaba Cambuí, jambique, chaba Maracujá e umbu Ó meu tempo de fartura Do leite e da rapadura Do queijo e manteiga pura Qualhada, grossa, escorrida Tempo do castão de queijo Que é manjado e sertanejo Ó tempo velho que eu vejo Retratado em minha vida De noite quando chovia De manhã bem cedo eu ia Reparasse a vacaria Está bem, faz no curral Depois revia ligeiro As cabras lá no chiqueiro Visitava o galinheiro E percorre o combal Esses quadros que aqui pinto São quadros que não tem fim Ai meu Deus, que orgulho eu sinto Em poder dizer assim Nasce e pinta das colinas Vão das águas cristalinas Despejão sobre as campinas O pranto que o céu chorou Onde a terra forma um adro Mostrando a risco do esquadro O mais invejável quadro Que a mão de Deus desenhou Ó meu sertão altaneiro Foi aonde eu vi primeiro Um cantador violeiro Detilhando uma canção Fazer da alma, cigarra Da garganta, uma guitarra Da vida, uma eterna farra E do Brasil, coração Fazer da alma, cigarra Da garganta, uma guitarra Da vida, uma eterna farra E do Brasil, coração Tchau